São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Da vida, minha vida, que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão frio, indiferente às situações Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe, que te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas, temos a pé, plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplode e nos devora Só mesmo amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha Seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas, o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe, que te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Essa vai para o meu amigo João Rufino E trago para participar comigo O meu mano, Luiz Rufino Chega pra cá Rufino Confino Preciso de um honro amigo Já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso de tristeza e solidão Eu já tentei esquecer Tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito Tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Roberto Isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Valeu, Roberto Neto Obrigado pelo convite Um abraço, meu irmão Ouvino Ouvino Preciso de um honro amigo Já não sei o que é que eu faço Minha vida é um fracasso de tristeza e solidão Eu já tentei esquecer Tirá-la do coração Tirá-la do coração Mas ela me pegou de jeito Tatuou-se em meu peito Me mostre uma solução Roberto Roberto Isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Roberto Isso aconteceu comigo Não se desespere, amigo Não se desespere, amigo Não se entregue a solidão Eu sei Que você está sofrendo Eu também estou vivendo As mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Somos dois apaixonados Com as mesmas crises de amor Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber Se todo o meu carinho E devoção Eu dei a ti Diz, meu bem Por que vais partir? Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que um outro Alguém te faça Infeliz Diz, meu bem O que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor A minha dor Ou vivem És o meu amor Ou vivem És o meu amor Ou vivem És o meu amor És o meu amor Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor, não me imponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já paguei Por favor, não me imponha Seu castigo Fica comigo Fica comigo Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Um grande abraço Ao meu amigo João do Coco E a toda a galera De Anikus No estado de Goiás Eu vou partir Pra ver se acaba a solidão Que me invade o coração Desde o dia em que você Não compreendeu Que o amor só se comprova Tendo ciúme como prova Foi o que me aconteceu Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Eu vou levar comigo só minha guitarra Companheira na alegria Companheira na alegria E nas horas de dor Nos seus aclós Vão os gritos reprimidos Dos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Exato agora Que é que o amor me entreguei E o meu ser lhe dediquei Você me deixa na saudade Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Chuva cai lá fora E molha meu rosto A saudade dela me faz chorar Só tristeza, mágoa e cruel desgosto Sem saber se um dia Ela vai voltar Quando a noite cai Eu saio pra lua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo É lembrança sua O ar que eu respiro Ainda tem seu cheiro Foi Foi Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou de ir Sem poder sorrir Morto de saudade Quando a noite cai Eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo É lembrança sua O ar que eu respiro O ar que eu respiro Ainda tem seu cheiro Foi Com a água vai procurando o mar Sem dizer adeus Foi pra não voltar Sem ter compaixão Sem ter piedade Foi, foi, foi Como a vida vai sem se despedir Só pra ver ficar Quem deixou de ir Sem poder sorrir Morto de saudade Sou sua vida Você é os meus momentos Além de muito amor Nós somos bons amigos Amamos por desejo Não existe obrigação Me dou bem com você E você se dá comigo Um dia nós amamos No outro dia compreendemos Juntamos os problemas E tentamos resolver Amor e amizade É a receita principal Felicidade existe Para quem sabe viver Dia sim Dia não Dia não A gente se explica Sem ofensa Se eu falo Você pensa O importante é conversar Dia sim Dia não A gente se abraça Se devora Nem deu tempo Indo embora Quando é hora de amar Nós somos amigos De causa bastante inveja Temos muito amor Pra ninguém botar defeito Gosto de você Do jeitinho que eu conheço Você gosta de mim Como sou de qualquer jeito Amamos por desejo Não existe obrigação Não temos fingimento Tudo é feito de verdade Podemos repetir Nosso amor do mesmo dia Porém tudo depende Do momento e da vontade Dia sim Dia não A gente se explica Sem ofensa Se eu falo Você pensa O importante é conversar Dia sim Dia não A gente se abraça Se devora Nem deu tempo Indo embora Quando é hora de amar Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque de uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido Tô ferido, machucado Tô ferido, machucado Tô ferido, machucado Tô ferido, machucado Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu defri algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha Seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Essa vai para os meus amigos Lívia e Guel Pacheco Amanheceu E outra noite Eu dormi pensando em ti Não vi a hora Que o sol chegasse aqui Pra levantar e me de encontro A você O sol chegou Trouxe com ele No seu brilho O seu olhar É mais um dia Que ele vem Pra nos saudar Pois até ele Sabe que amo você Em você É que encontro Mais razões Para viver É onde eu sinto O doce gosto Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Esperar Que amanheça Pra poder Voltar aqui É bom sentir Que sou também Muito importante Em sua vida Que sou seu ar E talvez Tudo o que precisa Pois eu também Preciso muito De você Quando estiver Longe de mim E então quiser Me encontrar Feche seus olhos Pensa em mim Que eu vou estar No porto sol Ou em cada amanhecer Em você É que encontro Mais razões Para viver É onde eu sinto O doce gosto Do prazer É no seu colo O lugar Que sou feliz E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Esperar Que amanheça Pra poder Voltar aqui E assim Logo anoitece Novamente Vou deitar E como sempre Outro dia Esperar Que amanheça Pra poder Voltar aqui Senti no peito O amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti Eu logo senti Que o meu coração Ia ser todo seu Pra sempre E o corpo senti A falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada estante Sinto o teu perfume E a saudade E a saudade E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso E o som da tua voz Nosso amor Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração Reclama E o corpo E o corpo E o corpo senti A falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz Lembrar de você Cada estante Sinto o teu perfume E a saudade Entre nós Lembro o teu sorriso E o som da tua voz É com muita honra Que convido o meu amigo Johnny Santana Do Cráfica Nela Pra cantar comigo Simbora, Johnny Obrigado a você, Roberto Neto O astro da seresta E do arrocha É sucesso Ah, mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Ah, mas se um dia eu chegar Muito longo Deixa essa noite saber Que o dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por que ninguém vai dormir Nossos sonhos Ah, mas se um dia eu chegar Fica solto Fica solto Fica solto Fica solto Como se fosse a lua A brincar A brincar A brincar A brincar no teu rosto E o nosso E o nosso telefone para contato é 374-374-364-155-858-4 Toda vez que vai sair o sol Eu estou esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca disfarçar A esperança de mais uma vez poder te amar Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você me conhece amor Só você sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar Se existe um outro alguém tomando meu lugar Se alguma coisa triste acontecer Só você, o que existe em nós Só Deus consegue desfazer Só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você, só você sabe bem quem sou Quando o fim do dia chegar Só penso em te ver O meu coração, só você, só você Nada nesse mundo vai fazer E te esquecer Mesmo se um dia Só você, só você, só você, só você que conhece meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você, só você que conhece amor Só você, só você sabe bem quem sou Só você, meu amor Só você, sabe bem quem sou Música Quero você, te abraçar, te envolver, te sentir, onde está seu carinho? Música Sinto o teu cheiro no ar, como pranto molhar de quem chora Sozinho, perdido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento não te ver só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Música Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento não te ver só pra te esquecer Música Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Música Tropecei nas pedras do meu caminho Música Fui amar a quem não devia amar Música E mais uma vez acabei sozinho Música Fui amar a quem não devia amar Música E mais uma vez acabei sozinho Música Roberto Neto ao vivo É só paixão Simbora comigo galera Música A rotina começa de novo na segunda-feira Música Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Música Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta e o sol outra vez Vai aparecer Música E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade Música Te pegar o telefone e dizer Amor Que saudade Música Sexta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira Sexta-feira a gente se ama Se ama Se ama Se ama No domingo a gente volta A chorar Música 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 E aí E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso Um cinema Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar Música Numa doce de uísque começou o nosso carro Aumentou o nosso calor E bebendo lentamente Conversamos tanta coisa Começamos nosso amor E assim a nossa vida Comparando-se a bebida Foi igual até demais Deliciosa no momento Mas no copo derretendo Ficou cheiro e nada mais Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você E para fazer essa música comigo Eu convido o grande cantor Meu amigo Zé Gomes É um prazer muito grande participar dessa música com você Muito obrigado Roberto Neto pelo convite Sucesso meu irmão Não pensei naquela hora Que o prazer daquela dose Terminasse logo após O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós bebemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite e um risco Não há jeito que te risque O meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você A noite e um risco A noite e um risco A noite e um risco Música 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 Música